E olha, vai ficar para a perícia na responsabilidade de dizer o que provocou o incêndio que destruiu o depósito de uma rede de autopeças em Rio Preto. A Defesa Civil interditou parte do prédio, que só será liberado depois de uma reforma. A estrutura não ficou comprometida. O trabalho dos bombeiros foi intenso. Já com fogo controlado, foi possível ver o interior do imóvel completamente destruído. Não sobrou nada no local, que estava cheio de equipamentos automotivos. Ferros retorcidos, entulho, a imagem é impressionante. Aqui, funcionava o centro de distribuição de peças da empresa. Lançamos duas frentes de combate, uma por essa via mesmo e outra pela Coutinho, onde conseguimos confinar o incêndio apenas nos dois galpões. No terceiro galpão, onde tinha risco maior, onde tinha bastante carga de incêndio, conseguimos isolar e ele não sofreu dano nenhum. Era madrugada quando os moradores acordaram com um barulho de explosões. Quando perceberam o tamanho do problema, ficaram assustados. As imagens, feitas por eles, mostram a altura das chamas. A hora que eu olhei pela janela, vi aquele fogo muito alto, horrível, aquelas chamas. Aí saímos correndo todo mundo, peguei minha mãe acamada, coloquei na cadeira de roda. O diretor de marketing da empresa, responsável pelo imóvel atingido pelo fogo, conta que ficou sabendo do incêndio logo que ele começou. Estamos aguardando as providências, primeiro de bombeiros, que estão fazendo a parte de rescaldo agora, depois perícia, para poder identificar realmente o que aconteceu, porque nós não sabemos ainda. 20 dias atrás, outro incêndio de grandes proporções chamou a atenção na cidade. Foi em uma loja de produtos agropecuários que funcionava bem no centro de Rio Preto. O prédio antigo, com mais de 2.400 metros quadrados, não resistiu a chamas. Também naquele dia, não houve feridos. Nos dois casos, ainda não é possível dizer o que provocou o incêndio, mas nestas situações, o prejuízo vai muito além do material. Apesar da loja já estar funcionando, o período que ela ficou fechada, isso sim acontece. O descasamento, entre reposição de estoque, a indústria fornecer novamente. Mas, graças a Deus, estamos tranquilos com isso daí, que a recuperação, acredito que nos 90 dias, essa parte deve estar quase toda pronta de novo. O local possui seguro e ele já foi acionado, então, por parte da empresa. O detalhe é que os funcionários que trabalham neste depósito foram transferidos para a loja da rede, que fica muito próxima ao local.